Se hoje a cena cantou, vai ter peão na quebrada Tague preto, a moscana, enche o oitão de bala Hoje é dia de assalto, vou buscar o robôzão A cena é fria e calculada, vai que desce, poisão Gingando no assalto, calta a cilindrada Passa, ela passa, olha o quebrão Fala até que vai chuguei na quebrada Quando escuta o rompo do trovão A 180 rasga a madrugada Menor puxando-se a militação Se toma os coisa de bocha na cara Chama pra tudo, não vou pegar não A minha amante me espera em casa Ruibona gostosa, toda tatuada Chego em coma, apago a ducha E no equidão, que ela é pelada Tiro uma brisa, assisto uma tela E no Datena adivinha, é nóis Mas nada disso hoje me interessa Tá apaixonada pela minha voz Se eu vou no jet, ela tá do lado Sabe que tá com o melhor do ano Ela desfilando, chama a atenção Mas hoje a cena não é que tá roubando Se eu tô de victo e ouro fininho É que as prata tá limpando Faz que todas as pozinhas Tio anti-black grita cativando Já mando cê também já Já tá narolado, caga tá do lado Os polícia olha, Zé faz vista grossa As piranha fossa, a cena nóis sobe Na hora nóis sobe Menor estrelionatário Hoje tá trajado Portando o cartão clonado Conta pra caralho Vendo o meu saldo bancário Eu tô milionário Nas antigas pé rapado Só era zoado Eita mundo louco Que girou de novo Desabilitado No toque da vovo Do ano de vovô Golpe em cima do santa Os boys se espantam Vendo sua conta poupança Um 7-1 que me banca